Um é pá de dois, quer ver verás Irei a ti pra viver, depois morrer de paz Ou não, quem saberá, ficarei sabedor Se você temperou no sal, ou se salou por nós Me ativa o cívico aos meus amigos de varar a noite Trazais no céu dirás Eu rirei, pecador, que você corará mais E de cor entregarás a minha alma viva E tem pedora para o satanás Que enfim, que isso ali traz Indiferente a mim, que não significa nada mais Do que um louco atrás Perdido no mar, esquina de Hanói Perdido no mar, esquina de Hanói Um é pá de dois, quer verás Irei a ti pra viver, depois morrer de paz Ou não, quem saberá, ficarei sabedor Se você temperou no sal, ou se salou por nós Me ativa o cívico aos meus amigos de varar a noite Trazais no céu dirás Eu rirei, pecador, que você corará mais E de cor entregarás A minha alma viva e derrelada para o satanás Que enfim, que isso ali traz Indiferente a mim, que não significa nada mais Do que um louco atrás Perdido no mar, esquina de Hanói 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 Perdido no mar, esquina de Hanói